Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer esse tapetinho para lanche no formato de decoração, achei que ficou super legal essa peça. Eu fiz também um porta-copo, eu deixei lá no final do vídeo todos os detalhes, as medidas, como que faz ele, mas é igualzinho essa peça aqui, tá? Espero muito que vocês gostem da minha sugestão de hoje, já deixa seu like, se inscreva aí no canal, deixa um comentário também, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, ganhando relevância aqui no YouTube. Bora lá para o nosso vídeo? Para fazer o nosso projeto, eu cortei 16 barbantes com 1,5m cada, esse barbante que eu estou usando aqui é o número 24 e essa cor é o mostarda da Euro Roma, tá? E eu já coloquei ele aqui na régua com uma laçada simples, então eu vou dobrar meu barbante no meio, junto as duas pontinhas aqui, ó, certinho para não faltar barbante, tá? E eu vou colocar aqui na régua e vou pegar as pontas aqui por dentro, ó tá? Então eu coloquei todos os meus barbantes aqui dessa forma. Vou pular 4 barbantes e vou fazer o meu primeiro nó quadrado, deixando, ó, uns 3 dedos de distância ali da régua. Se você nunca fez o macramê, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist mostrando como que faz todos os pontos em detalhe, tá? Tem alguns projetos também para iniciantes, tá bem bacana essa playlist, vale a pena você dar uma olhada. Eu vou pegar mais 4 barbantes, vou fazer aqui o meu nó quadrado, vou deixar ele na mesma altura desse daqui. Fiquei aqui com 2 pontinhos. Minha próxima carreira, eu vou pegar 2 barbantes lá de cima, ó, que eu pulei e vou juntar aqui com 2 barbantes que estão saindo desse meu primeiro nó quadrado, ó. Vou repetir, vou deixar o meu meu nó quadrado bem aqui, ó, pertinho da carreira de cima. Vou soltar esses 4 barbantes, vou pegar mais 4, né? E vão ser 2 desse nó e 2 desse nó aqui. Sobrou 2 barbantes desse segundo nó, né? Que eu fiz, eu vou juntar com mais 2 lá de cima e vou fazer o meu terceiro nozinho quadrado aqui da carreira, ó. Então, a minha primeira carreira ficou com 2, a minha terceira, a segunda carreira ficou com 3 e agora a terceira carreira eu vou ficar com 4 pontinhos aqui embaixo, ó. Vou repetir isso que eu fiz aqui, peguei os 2 lá de cima e 2 desse nó. Vou finalizar aqui o meu último ponto da carreira. Fiquei com 4 pontinhos aqui do nó quadrado. Eu vou repetir isso que eu fiz aqui desse lado, ó. Então, começo pulando 2, é, 4, né? Barbantes, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer a minha primeira carreira aqui com 2 pontos e aí eu tenho que deixar, ó, na mesma altura que tá esse daqui. Lá, minha primeira carreira com 2, vou fazer agora a minha segunda carreira com 3 e a minha terceira carreira com 4 pontos. Terceira carreira com 4 pontos. Reparem que elas encontram aqui, ó, no meio, tá? Então, por isso que é importante a gente começar essa segunda parte aqui na mesma altura que essa. Pra começar a minha quarta carreira, eu vou pular esses 2 barbantes aqui do começo e do final. Tá? E eu vou fazer a minha carreira, ó, unindo essas 2 partes aqui. Ó, cheguei aqui no meio, ó, vai sobrar 2 barbantes desse último ponto, dessa lateral aqui. E eu vou pegar 2 barbantes do primeiro ponto dessa lateral. E a gente já vai vendo o nosso coraçãozinho, ó, se formando aqui. Aquela parte, né, gordinha aqui do coração. Vou seguir aqui a minha carreira até eu chegar lá no final. No meu último ponto, sobrou aqueles 2 barbantes, né, que eu falei que a gente vai pular lá no começo e no final. Minha próxima carreira, eu vou começar pegando esses 2 barbantes que eu pulei, tá? Pra deixar o coraçãozinho arredondado aqui na lateral. Então, vou pegar esses 2, com 2 desse ponto aqui de baixo, ó. Hora de fazer esse ponto, eu vejo muita gente fechando o ponto assim, ó, pra lateral. E assim não tá certo, né? A gente tem que deixar ele reto, pra ele fazer a carreira, uma carreira embaixo da outra. Tá? Então, vai sobrar esse espaço aqui, não tem problema. Depois, a gente vai resolver ele na hora de fazer o contorno de festanê. Tá? Então, ó, fechei o meu ponto embaixo da carreira anterior, tá? Não é pra fechar aqui do lado. Vou seguir até aqui no final. Vou pegar os 2 barbantes que tá sobrando dessa carreira. E vou juntar com os 2 lá de cima que eu tinha pulado, ó. E agora, a gente tem que deixar esse espaço aqui, mais ou menos, da mesma distância que deixou esse. Então, ó, o coração já deu aquele formato arredondado aqui da lateral. Agora, eu vou começar a diminuir a quantidade de pontos em cada carreira. E pra isso, eu sempre vou pular, ó, 2 barbantes aqui do início e 2 do final. Né? Mais ou menos como a gente fez aqui, ó, que a gente pulou 2. Só que eu vou pulando a cada carreira que eu vou fazer. Tá? Vou fazer essa carreira aqui pra mostrar pra vocês a próxima etapa. Tô fazendo aqui o último ponto dessa carreira, né? Os 2 que sobrou, ó, tá aqui pra cima. Do começo e do final. Deixa eu só finalizar esse ponto aqui. Olha só. Pra começar a minha próxima carreira, eu vou pular mais 2. Então, eu tenho aqui, ó, o que eu pulei, né? Pra fazer essa carreira. E a próxima, eu vou tirar mais 2, ó. Levantei esses 2 e esses 2 aqui. Então, a cada carreira que eu for fazendo, vai diminuindo a quantidade de pontos aqui, até sobrar 1. Tchau, 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 tchau. E aí Finalizei aqui a parte do nó quadrado e olha que amor que já tá ficando o nosso coração, né? Pra fazer o festonê, eu vou soltar ele aqui da régua agora, ó, vou tirar. E essa parte que tava aqui na régua, ó, ela tá inteira, né? Então pra eu conseguir fazer o ponto, eu vou ter que abrir ela aqui no meio, ó. Tá? Ó. Vou fazer isso aqui no restante. Vou pegar um pedaço de barbante de um metro pra fazer o contorno no ponto festonê. Vou começar, ó, aqui embaixo no último ponto do coração. Eu vou dividir, ó, se a gente olhar esse último ponto, tá saindo quatro barbantes dele, tá? Então eu vou dividir dois pra cada lado. Vou deixar uma sobra desse barbante pra fazer a franjinha depois e vou prender ele aqui, ó, com uma fita crepe. Tá? Esse barbante de um metro vai ser o meu fio guia, tá? Eu vou fazendo as laçadas em cima dele com todos esses barbantes. Até eu chegar aqui, ó, nessa parte, né? Que eu falei que a gente ia resolver depois. Ó, vou deixar essa carreira bem pertinho do meu nó, do nó quadrado, ó. Tá bem encostadinho, ó. Então, quanto mais perto eu segurar o guia aqui dos meus pontos, mais juntinho vai ficar o festonê do nó quadrado. Se eu segurar o meu fio guia aqui pra baixo, ó, o meu ponto festonê vem vindo aqui pra baixo e vai ficar todo esse espaço aqui entre o festonê e o nó quadrado. Tá? Então, vai segurando ele bem pertinho do coração. Repare que na hora que eu tô fechando o ponto, ó, eu até seguro ele passando em cima do trabalho, ó. Pra não ter perigo de ficar espaço aqui entre os pontos. Porque não é essa a intenção, né? Eu quero que faça o contorno certinho aqui da peça. Ó, cheguei aqui naquela... no último ponto antes de fazer essa parte, ó. Se eu simplesmente seguir aqui fazendo o festonê, vai ficar esse espaço aberto. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho de barbante de 30 centímetros. Deixa eu cortar aqui. Já vou até cortar dois pra pôr lá do outro lado também. E eu vou colocar ele aqui com a laçada simples. Tá? Nesse espaço aqui, ó. Eu vou pôr ele por baixo. E pegar aqui por dentro. Assim eu consigo completar esse espaço pra continuar fazendo o meu ponto festonê. Até eu chegar aqui no meio, ó. Já vou separar aqui aonde é a metade do meu coração, ó. Então, esse lado aqui vai ficar pra cá. E eu vou vindo fazendo o festonê até eu chegar aqui. Essa parte aqui do contorno, ó. A gente tem que tomar um pouco de cuidado pra... Pra deixar o ponto festonê bem redondinho em volta do coração. Tá? Toma cuidado pra na hora de fazer o ponto aqui, ó. Você não puxar ele aqui dentro, ó. Dentro aqui do nó, tá? Faz ele passar mais por cima do ponto, ó. Vai ajustando, vai fazendo essa parte aqui bem devagarzinho. Pra deixar bem redondinho. Essa parte que tá aqui em cima, ó. É a parte que tava lá na régua. Então, ó. Já tá bem curtinha. Não deixa menos que três dedos, não. Porque senão depois você não consegue fazer o ponto festonê. O ponto aqui do meio, tá? Agora é a hora que você vem aqui, vai arrumando. Puxa se for preciso, ó. Pode dar uma puxadinha nele. Vai ajustando essa parte aqui pra ele ficar bem redondinho, ó. E agora eu vou virar o meu trabalho e eu vou começar a fazer o meu contorno do festonê aqui desse outro lado, ó. Então, eu vou pegar o primeiro barbante. Então, eu vou ajustar aqui esse meio e vou seguir repetindo o que eu fiz aqui. A parte, de novo, ó, que tem que acrescentar aquele pedacinho de barbante de 30 centímetros. Então, eu vou passar aqui por baixo. A pontinha eu vou pôr aqui dentro da laçada, ó. E agora eu vou seguir até eu encontrar aqui o início do ponto, aqui, ó. O início do ponto festonê. No final, né, eu vou fazer o último ponto pra fechar essa parte aqui. Então, eu tô com o barbante do início e do final. Aí, eu vou escolher um lado, né, pra poder fechar. Tanto faz eu fechar o ponto com o lado direito em cima aqui do lado esquerdo, ou ao contrário. Ó, fazer o lado esquerdo em cima do direito, tá? Você decide aí o que que você acha que vai ficar melhor na sua peça. Fecha bem essa parte. Tá? E o contorno do nosso coração já está pronto. Pra fazer a parte da franjinha, né, que vai contornar ele, eu vou cortar um pouco esse excesso, ó. Tá muito grande o barbante. Aí fica difícil de pentear. Então, eu vou cortar assim, sem medida mesmo, tá? Agora eu vou usar um pente pra poder abrir esse meu barbante. Pode ser... tem umas rasqueadeiras, né, pra macramê também. Pode ser... O que você tiver aí em casa que dê pra abrir esse barbante, tá? Vou fazer isso em todo ele. Essa parte levanta muito pozinho de barbante. Então, se você tiver uma máscara, é legal você usar, né, porque pra não dar alergia, né, não causar algum problema de saúde. Abri todo o meu barbante, tá? Virei ele, penteei o outro lado também. Isso ajuda o barbante a ficar bem abertinho. E agora, pra eu fazer esse corte aqui certinho, em volta, eu vou colocar uma fita crepe, ó. Fazendo o contorno dele. Eu acho que fica mais fácil pra poder ficar todos, né, do mesmo tamanho, que não ficar torto esse corte. Tá? Então, eu vou passar aqui a fita em todo o contorno. Aqui onde é arredondado, ó, você faz um cantinho, assim, com a fita e vai encaixando ela aqui, tá? Cortar um pouquinho pra fora, pra não ficar muito curtinha essa franja aqui. Tá? Se você quiser, você passa mais uma camada de fita. E aí, é só fazer o corte. Que lindo que ficou o nosso coração, né, ficou super legal. Eu tô chamando essa peça aqui de tapetinho pra lanche, mas já deixa aí nos comentários como que você conhece, ou como você chamaria essa peça aqui. Fiz também um porta-copo, tá? Do mesmo jeito, tá? O que muda é a quantidade de barbantes. Eu usei 12 barbantes de 1,10m cada um pra fazer essa parte aqui do nó quadrado. E na hora de começar o trabalho, ao invés de pular 4 barbantes, eu vou pular só 2, tá? Aí eu vou fazer 2 pontos. Depois eu pego aqueles 2 que eu pulei pra fazer 3 pontos. Paro. Vou aqui pro outro lado, tá? Pula 2, faz 2 pontos, depois faz 3, e aí a próxima carreira junta as 2 partes, tá? E o restante é igual o nosso tapetinho pra lanche, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, já deixa aí nos comentários que eu venho ajudar, tá bom? E já deixa o seu like também, se inscreve no canal, pra você não perder os próximos projetos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!